Item 10, processo de 8.500, 64, 66, 2011, 75. Requerimento feito pela Valorac e Sumitomo, tubos do Brasil Limitada, de ressarcimento pelos investimentos realizados para a conexão de sua unidade consumidora à rede básica, em face da conexão de outra unidade consumidora, a Ferros Resource do Brasil SA, na mesma subestação seccionadora. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo a leitura a partir do item 3 do relatório. A portaria MMS 6, 2008, reconheceu que atende aos critérios de mínimo custo global à conexão do consumidor Valorac e Sumitomo, Brasil SA, Brasil Limitada, VSB, ao Sistema Interligado Nacional, que acontecerá como seccionamento da linha de transmissão Ouro Preto, do Conselheiro Lafayette, localizado no estado de Minas Gerais, sob responsabilidade da CEMIG-GT. A resolução autorizativa de 1905-19 autorizou a VSB a acessar a rede básica do SIM, tal como a SIM, e pela construção da subestação seccionadora 345KV-33, denominada subestação GC-ABA, e da derivação em 345KV, com aproximadamente 18 km de extensão, do ponto de seccionamento até a subestação. A portaria MMS 9, 2001, reconheceu que atende aos critérios de mínimo custo global à conexão na subestação GC-ABA do consumidor FRB, ou seja, outro consumidor, além daquele que originalmente estava na subestação. Em 28 de 11 de 2011, pela correspondência sem número, a VSB pleiteou ressarcimento pelos investimentos realizados para a conexão de sua unidade consumidora, em face da conexão da FRB na subestação seccionadora, e alegou que tal pleite está conforme expresso no artigo 5º do Decreto 5597, de 2005. Ou seja, um consumidor construiu a subestação, seccionamento, e um outro se conectou depois, e o primeiro quer ressarcimento. Em 1 de 2 de 2012, em reunião realizada entre a SRT e a VSB, a VSB reiterou o pleite e expôs seu entendimento a respeito. Em 14 de 2 de 2012, conforme nota técnica 36 da SRT, a superintendência analisou o pleite. Em 22 de 2, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Tem extensão? Procuradoria. Presidente, a questão demandou uma análise específica da procuradora, e por não existir dúvida jurídica para tanto, de forma que a proposta da SRT, ao ver da procuradorista, em consonância com o Decreto 5597, de 2005, que prevê ao consumidor que acessa a rede básica a transferência sem ônus da instalação à transmissora cessada, de forma que não há, na hipótese do caso concreto, que se falar em ressarcimento. Trata-se de solicitação da VSB para que seja ressarcida dos investimentos realizados para o seccionamento da LTE Ouro Preto 2, Conselheiro Lafayette, em 345 KV, que compreende a substação seccionadora em 345 KV, em virtude da conexão da FRB ao barramento 345 dessa substação. Argumento requerente que o acesso da VSB se enquadraria no artigo 5º do Decreto 5597, de 2005. Então, o comando legal estabelece ressarcimento para instalações de uso exclusivo do consumidor, no caso de futura necessidade do sistema. Para as instalações que, desde o início do processo de acesso, são identificadas como sendo da rede básica, há previsão no artigo 4º do mesmo decreto transparente das instalações para a transmissora, na forma de doação sem ressarcimento. Ou seja, se o enquadramento é no artigo 4º ou no artigo 5º, é a divergência existente. Observe-se assim que existem dois tipos de instalações que são tratadas no Decreto. As instalações de transmissão de uso exclusivo de um consumidor, que permanecem sob sua responsabilidade após a conexão à rede, e as instalações necessárias ao selecionamento de ativos da rede básica, eventualmente implantadas pelo consumidor, mas que integrarão a rede básica e serão de responsabilidade de uma transmissora, devendo, portanto, serem transferidas a esta. Conforme a Resolução 67 de 2004, as instalações associadas ao selecionamento serão classificadas como rede básica e, de forma geral, autorizadas em favor da concessionária transmissão proprietária da linha seccionada. Entretanto, o parágrafo 5º do artigo 7º da mesma resolução estabelece a opção de implantação da instalação pelo acessante, vinculando sua transferência de forma não onerosa à transmissora proprietária da linha seccionada. Também estabelece o referido regulamento, parágrafo 6º do artigo 7º, que ainda existe direito à indenização associada à transferência de instalações vinculadas ao seccionamento. Além disso, cumpre salientar que a Resolução 67 de 2004 revogou explicitamente o dispositivo da 433-2000, que previa o ressarcimento do montante investido nas instalações de uso comum associadas ao seccionamento, no caso da conexão de um novo acessante. Dessa forma, desde a publicação da Resolução 67 de 2004, está estabelecido que não será devido o ressarcimento vinculado a tal instalações transferidas à rede básica. Quanto à conexão do novo consumidor, a FRB, ao ser interligado na subestação GSEA, a portaria MME 9-2011 reconheceu que esta atende aos critérios de mínimo custo global. A tal conexão, portanto, será no barramento 345KV da subestação GSEA, classificada como rede básica no termo do artigo 4º do Decreto 5597-2005 da Resolução 67 de 2004. Portanto, não se trata da situação disposta no artigo 5º do Decreto 5597-2005, de conexão e instalação de uso exclusivo do consumidor, mas de conexão e subestação classificada como rede básica, regulamentada pelo artigo 7º A da Resolução 67 de 2004. No caso específico, já há uns dois, três anos atrás, já tivemos um outro caso parecido com esse, eu até entendia que talvez fosse um exagero da ANEL obrigar que um consumidor fizesse uma instalação particular, já prevendo que isso seria um dia, caso necessário, doado para a rede básica. Pois eu entendi os posicionamentos como seria, e se o consumidor, quando entra, ele já sabe que vai ser assim, eu não vejo maiores problemas. Mas, a rigor, eu lá atrás, entendi que essa instalação era, as instalações eram particulares. O entendimento posterior é que são particulares, mas na hora de fazer a conta, tem que levar em conta que um dia ela pode passar sim para ser operada por uma transmissora, dado que ela já é uma instalação da rede básica. Esse entendimento eu concordei com o posicionamento da SRT para o caso específico. Boa leitura do dispositivo. Do exposto, considerando que conta do processo 48.500.064.66.2011.75, voto pelo indiferimento do pleito feito pela Valoré, que sumitou no tubo do Brasil limitado, de ressarcimento pelos investimentos realizados para a conexão de sua unidade consumidora à rede básica, em fase da conexão de outra unidade consumidora na mesma subestação seccionadora. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu pelo indiferimento do pleito feito pela Valoré, que sumitou no tubo do Brasil, de ressarcimento do investimento realizado para a conexão de sua unidade consumidora à rede básica, em fase da conexão de outra unidade consumidora na mesma subestação.